Pela segunda rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, o CRB de Alagoas enfrenta o Paissandu do Pará e a transmissão aqui na TV Brasil começa às seis e meia. Não é isso, Bocage? Exatamente, Dani. Boa tarde. Boa tarde a vocês que nos acompanham no estádio. Hoje temos mais um jogo pela Série A, pelo Grupo A do Brasileirão Série C, enfrentando, como você disse, o CRB e o Paissandu. O Paissandu que na primeira rodada venceu em casa a equipe do Águia de Marabá, num clássico. Mas esses resultados de primeira rodada, a gente vai falar até daqui a pouquinho sobre isso, não devem ser considerados como definitivos no sentido de que esse time ou aquele outro não estão bem na competição. É apenas a primeira rodada, mas é um clássico interessante. CRB e o Paissandu são duas equipes fortes, uma do Nordeste e uma da região Norte, que são as que integram o Grupo A. Domingo tem mais. Domingo tem mais e outro jogo também do Grupo A, o jogo de domingo, é o Fortaleza e o Cuiabá. O Fortaleza que venceu fora de casa, está bem na competição e o Cuiabá que é o líder do Grupo A. Então é um jogo que promete ser quente, até porque o Fortaleza é uma torcida muito interessante, muito forte, muito representativa. Agora há uma curiosidade sobre esses dois jogos. No jogo de sábado, o CRB e o Paissandu, esse jogo vai ser fora da capital do Alagoas, vai ser na cidade de Coruripe, porque o CRB, no ano passado, em 2013, a torcida do CRB invadiu o campo na partida contra o Baraúnas. E por conta disso, o CRB foi punido com a perda de mando de campo. O Fortaleza, por sua vez, a sua torcida também se comportou mal. Essa, aliás, é uma sugestão, é um alerta que a gente faz sempre aqui com relação ao comportamento da torcida. A do Fortaleza, no ano passado, brigou lá entre si, quando o Fortaleza foi eliminado pelo Sampaio Correia, ano passado. Várias cadeiras da Arena Castelão foram depredadas, destruídas, e aí, por conta disso, o Fortaleza também foi punido com perda de mando de campo. Só que o Fortaleza optou por jogar em Fortaleza e aí vai jogar com portões fechados. Então, quem quiser assistir Fortaleza e Cuiabá, só aqui na TV Brasil, até quem está lá, vai ter que ver pela TV, porque o estádio vai estar fechado. Isso aí. E como é que você avalia a primeira rodada da Série C? É, a primeira rodada, o Cuiabá lidera o Grupo A e o Madureira, que venceu o Duque de Caxias, lidera o Grupo B. Mas é aquilo que eu te falei. Já está cedo, né? É muito cedo ainda. A gente viu na transmissão de sábado passado, entre o Botafogo da Paraíba e o 13, que as equipes se reforçaram, mudaram muito, contrataram muita gente. Então, os times, nessas primeiras rodadas, vão estar ainda se ajustando. A gente pode ter surpresas, inclusive, de mandantes perderem jogos em casa. Então, vamos aguardar um pouquinho até a Copa do Mundo. Depois da Copa, eles vão ter mais alguns dias de preparação e aí a gente vai ter uma definição melhor sobre a Série C. Lembrando, por fim, então, domingo, amanhã, no caso, temos o Brasileirão Série C. E logo depois, 9 da noite, o No Mundo da Bola, com todos os destaques da Série C, da Série B, da Série A, Libertadores, convocação da seleção, homenagem ao Ayrton Senna, enfim, tem tudo para você no Mundo da Bola, 9 da noite. Isso aí, está imperdível, né? Bocagem, muito obrigada pela sua presença aqui no estádio mais uma vez. E até semana que vem, né? Até a próxima. É isso aí.